Hoje tu tens a escolha, vida ou morte qual vais aceitar, amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer te salvar, tu procuras a paz nesse mundo, em prazeres que passam e vão Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer te salvar Tem alguém? Aleluia, se não tem, que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente Quero comunicar aos irmãos, todos aqui, querendo Deus, de hoje a 8, a partir das 15 horas É a grande inauguração da Catedral Internacional Carruache de Fogo E se você desejar conhecer um pouco mais do Pastor João Canela de Fogo e todo o projeto Acesse nossa plataforma digital Youtube, Pastor João Canela de Fogo Você vai conhecer aí nossos trabalhos de missões Você também que curte a 104,9 FM, a Santa Cruz FM Você pode sintonizar a rádio toda sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde Nós estamos com o projeto Evangelho Prático para o seu coração Então não perca em nome de Jesus Cristo Que Deus em Cristo vos abençoe Que tenham todos uma boa tarde No nome de Jesus Deus abençoe nossa querida irmã Deja A filha, todas as meninas aqui presentes A senhora, a senhora ali, aos jovens As senhoras ali presentes Que levantou a mão, que deu glória a Deus Deus abençoe poderosamente cada uma de vocês Filma aí meu cinegrafista Pode filmar agora não, não tenho vergonha não E o Deus abençoe a todos vocês aí Poderosamente um abraço especial Do Pastor João Canela de Fogo E querendo Deus, de hoje a oito Nós estaremos aqui, né Inaugurando esse grande trabalho da obra de Deus Você é nosso convidado especial Sinta-se convidado Eu sou católico, eu sou espírita Não importa a sua crença Se você desejar ouvir a palavra de Deus Você é nosso convidado especial Nós estaremos aqui Não para mais outra finalidade A não ser falar Que Jesus é bom E o diabo não presta Deus nos abençoe E tenham todos uma ótima tarde Em nome de Jesus Deus nos abençoe